Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como muitos de vocês pediram, eu estou aqui hoje com a Blazer da Rota aí né mano Do estado de São Paulo, uma viatura muito top galera Eu acho que ainda não trouxe nenhum gameplay com ela aqui não galera Então bora lá, já vamos ativar o nosso rádio aqui galera Para iniciar o nosso patrulhamento noturno mano Já tivemos um roubo de supermercado aqui ó Já foi solicitada a nossa presença aqui para estar tentando evitar esse roubo mano A sirene dela está meio bugada galera, mas isso não interfere muito não A viatura está bonita, entendeu? Vamos lá em código 3 mano Diego, liga o giroplex, liga o giroplex e as sirenes Para a gente estar tentando prender esses marginais aí que estão roubando galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo mano E você que é novo, se inscreve aí para não... Eita, o que o cara fez mano? O cara... Caramba velho Esse povo daqui de Los Santos Só serve para fazer isso cara Quando você está com a viatura ainda em alta velocidade Eles jogam o veículo para cima da sua viatura cara Parece que são cúmplices, não tem condição não Aí ó, ó o outro, tá vendo que a sirene tá ligada? Eu tô em código 3 parceiro Ó galera, é no supermercado aqui próximo aqui ó Na lojinha de conveniências Aqui ó, já chegamos, tem uma van parada Eita mano, eles vão fugir, vão fugir nada Vão fugir nada, parou, parou, parou Larga a arma, larga a arma, larga a arma, larga a arma Caraca mano, eles estão armados galera Parou maluco, parou, parou, parou Caraca moleque, caraca, caraca Velho, aquele cara ali tem que ser preso mano Pegar a arma de choque aqui e vamos atrás dele Parou maluco, parou, 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 parou Já era para ele aqui galera, queria não escapar não Parou, 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 parou Larga a arma, larga a arma, larga a arma, larga a arma Deixa eu solicitar apoio aéreo aqui galera Para não perder o item de vista Para maluco, para Para, para Deita no chão, fica deitado, fica deitado Fica deitado, fica deitado Deita no chão, deita no chão Deita no chão, vagabundo Deita no chão Aí, vamos algemar ele aqui galera Para a gente estar conseguindo pegar o outro indivíduo Mano, deixa eu, ajoelha aí maluco Nossa, o outro indivíduo conseguiu escapar Ajoelha aí maluco, ajoelha aí Deixa eu solicitar aqui galera Uma viatura para estar levando ele até a delegacia mais próxima E vamos atrás do outro indivíduo que fugiu Mano, olha a viatura chegando aí Aqui o maluco que eu tive que matar Vamos solicitar aqui para os médicos legistas Para remover o corpo dele Entendeu galera? Os médicos legistas aí já foram solicitados para estar removendo o corpo dele E vamos atrás daquele outro maluco Aquele cara não pode fugir não Aquele cara não pode fugir ó O helicóptero está no encalce dele lá O helicóptero está no encalce dele lá E a gente vai atrás dele agora mano Ele fugir ele não vai não Essa viatura está meio que querendo capotar galera Tem que tomar cuidado com isso mano Deixa eu deixar a pistola selecionada aqui já Porque se precisar de trocar tiro mano Vai ser um só entendeu? Vai ser um só no corpo do maluco O cara da van galera que fugiu mano Estava esperando os malucos para empreenderem fuga aí Só que a rota chegou antes né mano A rota chegou antes Esse cara está muito longe galera Esse cara está muito... Eita! Quase mano Eita não, 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 não Caraca velho Descabota, desvira, desvira, desvira Vamos embora galera, vamos embora Galera já estamos aqui ó Próximo ao indivíduo O helicóptero está aqui Me auxiliando aqui nessa perseguição galera Cara, eu vou acertar esses pneus dele Se ele não importar Eu vou acertar os pneus dele Ó, um já foi mano Um pneu já foi Um pneu já estourou galera Vou fazer ele encostar mano Vou fazer ele encostar Aqui não brinca com a rota Vai rodar, vai rodar, vai rodar Não brinca com a rota não moleque Ó, vou jogar ele para... Para ribançar Nossa! Ai, não capota não, não capota não, não capota não Essa viatura galera O mod não está muito bem feito, entendeu? Mas está bonito Roda, 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 roda Roda, roda, gente Aí, 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 ó Aqui já era Aqui ele não sai mais não Aqui ele não sai mais não Desce do carro 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 Mão pra cima Parou, parou, parou Cadê ele? Cadê ele? Fugiu ele? Não vai não Parou maluco Parou, parou, parou Parou, rapaz Parou Estou mandando parar Deitei logo Conseguimos, galera Um indivíduo teve que morrer E os outros dois A gente conseguiu prender, mano Cadê, cadê, cadê? Vamos algemar ele aqui Para a gente estar levando ele logo Até a delegacia Olha o helicóptero aí nos dando apoio O águia ainda, galera É o águia aí, ó Eu gravei um vídeo com o águia esses dias Ajoelhei, maluco Ajoelhei Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura de remoção Para levar esse indivíduo Até o DP mais próximo Ali, ó A viatura já está chegando ali já É, maluco Deu problema, viu? Seu caso, um pouquinho de problema Aí pra gente Vamos olhar aqui no veículo, galera Parece que tem algumas coisas aqui A gente ainda não sabe Vamos dar uma olhada aqui dentro Aqui, ó Vamos olhar no banco do... Aqui não tem nada Vamos olhar aqui agora Eita Aqui, ó Pra ver se a gente encontra alguma coisa Não, não tem nada Só o pneu dele que está furado aí mesmo Vamos solicitar aí o guincho Pra levar essa van Que foi usada lá no Volvo, galera Até o pátio do Detran E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento O que, galera? Galera, recebemos uma denúncia anônima De que tem uma pessoa suspeita Aqui por essa área Vamos desligar... Eita Vamos desligar aqui os faróis Vamos ir com a viatura toda desligada aí Nenhuma luz acesa Pra ver se a gente Ver algo de suspeito com essa pessoa mesmo É aquela ali Nossa, o cara... Nossa Eita, mano Suspeito nada O cara está armado O cara está atirando contra a gente Que está com uma metralhadora aí De forte calibre Ali já era pra ele Vamos avançando Parou, maluco Parou, parou Parou Fim da linha Caraca, moleque O cara estava com uma metralhadora, galera Olha aqui, se liga Uma metralhadora de combate ainda Estava com dinheiro Maluco do céu Foi uma denúncia anônima, galera Eles relataram que a pessoa estava... Era uma pessoa suspeita Não relataram que ela estava armada, entendeu? Não, já tinha vídeo aí com código 3, mano Vamos solicitar os médicos legistas aí E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento, beleza? Caraca, moleque Depois da pessoa suspeita, galera Recebemos uma chamada aqui De um veículo suspeito, mano Vamos ir aqui com tudo desligado Eita Novamente pra gente abordar esse veículo E saber o que tem de errado com ele Mais uma vez uma denúncia anônima Que trata desse caminhão Dessa vanzinha Nossa Nossa, velho O cara está armado Olha Eita Cai no chão, mano Cai no... Eita Pega 12 Pega 12 Pega 12 Pega 12 Toma, misera Toma Caraca, moleque Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui Vamos sair com cautela O cara já começou a pegar fogo Na hora que ele viu a viatura Só que a rota não brinca em serviço não, galera Vamos fechar essa porta aí A rota não brinca em serviço não Olha aí o maluco Tomou só um tirão de doce Vamos solicitar aqui os médicos legistas Para remover o corpo dele Aí Caraca, moleque Aqui nós tivemos que agir rápido, galera E eu ainda fui atropelado Beleza Vamos solicitar aqui agora o pincho Para remover Esse veículo, mano Ele não pode ficar aqui Entendeu? E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Assim que os médicos legistas chegarem aqui no local Galera Aqui próximo da última K.R.U. Que a gente acabou Sai fora, maluco Sai fora, sai fora Da última K.R.U. Que a gente acabou de atender Nós recebemos um chamado aqui De agressão, cara Parece que tem uma pessoa sendo agredida por outra aqui Vamos ligar aqui a sirene do Giroflex E vamos ir em código 3 É por aqui, ó É por aqui, galera, ó Aqui, ó Cadê? Eita, não capota não, moleque Caraca Sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro Sai do carro Parou, mano Nossa, o cara está com martelo, mano O cara está com martelo, galera Vamos pegar arma de choque aqui Parou, vagabundo Parou, 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 parou Deixa eu solicitar uma ambulância aqui, galera Para estar vindo atender essa pessoa aqui Mais rápido possível Popom, solicita uma ambulância Sai fora, maluco Solicita uma ambulância mais rápido possível Popom Indivíduo agredindo uma moça aqui Caraca, moleque Deita no chão, vagabundo E eu vou te levar para a delegacia, tá? E eu vou te levar agora Você vai ver como que bate, moleque Caraca, moleque Vem cá, maluco Aqui, ó Vamos ver o que a viatura vai conseguir fazer aí, galera Para estar salvando a vida dessa moça A nossa viatura capotou, mano Porque senão a gente tinha conseguido aí Talvez salvar essa vida dessa pessoa Maluco Você torce para ela não morrer, tá? Você torce Porque senão você vai ver O que eu vou arrumar contigo Aí, galera, ó O pessoal aí da ambulância já chegou Para estar tentando prestar socorro aí à moça Só que parece que o estado dela é grave, galera Saiu muito sangue aqui, mano Saiu muito sangue Aí, ó A moça levantou, galera Tá tudo bem com a senhora, moça? Já conseguimos realizar a prisão do indivíduo aqui Pode ficar tranquila, ok? Vem cá Vamo ter uma conversinha aqui, maluco Chega aqui Chega aqui Anda, moleque Você pra mim é um moleque, rapaz Chega aqui, ó Isso, garoto Isso Isso, garoto Isso, garoto Isso Isso, seu vagabundo Aí, ó Bate na mulher mais, rapaz Bate na mulher mais Seu otário Vacilão É pra lá o policial imbecil Cara Vacilão, rapaz Vou dar um Um ensinamento ele aqui Pra ele aprender O que que ele tá fazendo Pra ele ver O que que ele tá fazendo Fica aí agora Dormindo Seu trouxa Dorme aí com seu travesseiro de sangue Eita Ai, ai Nossa senhora Galera, agora eu vou ter que solicitar Outra viatura Entendeu? Eu vou ter que solicitar Outra viatura Porque a nossa, mano A nossa aqui A gente Opa Recebemos uma chamada aqui De que o banco Está sendo atacado, galera E aqui, ó A rota, mano Com a rota Eles não vão brincar, não Sai, deixa eu passar Deixa eu passar Olha que área Tá toda cercada Tem viaturas da rota aqui já Nossa, olha o alarme, galera Olha o alarme O alarme já está soando aí O alarme do banco A gente só tem uma pistolinha Eu creio que eles vão nos dar Uma carabina aqui agora Olha a Adel aí, cara A gente patrulhou com ela No último episódio Boa noite Boa noite, seu capitão O que que está acontecendo? O comandante, né? É, galera É aquilo que de vez em quando acontece Uns indivíduos doidos Que tentam Aí é Entendeu? Vamos dar um basta nele já, cara Eu não quero nem conversa Ele pensou que a gente quer tentar negociar novamente Não, você já tenta negociar e eles não E pode desativar lá E tentar negociar e eles não Aceitaram nenhum Não acordo Não quiseram fazer nenhum acordo Então a gente já vai Descer bala nesses caras já, mano Aqui a gente vai, ó Pegar um armamento aqui Melhor pra gente estar avançando, galera E a gente vai tentar salvar todos os eventos Que se encontram aí dentro do banco, cara Tá louco, mano Tá louco Aqui a gente já pode dar início, né? Aqui a gente já pode dar início, cara Então bora, time da SWAT Bora, 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 bora Cadê, cadê, cadê? Ali, ali, aí, ó Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cara, aí na porta, na porta, na porta Caraca, moleque Já era pra esse cara aqui Já era, já era Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Só na cara, só na cara Eita, cobre, cobre, cobre Pega as cobras Aí, 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 ó Tem um cara caído ali Já era, maluco Já era, já era, já era Vamos avançar, galera Vamos recarregar nossa arma aí Vamos colocar em primeira pessoa um pouco Primeiro, primeiro, primeira pessoa Cadê? Toma, vacilão Toma Vamos entrar, galera Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Aqui a gente tem que ir com cautela, mano Ó, ó Cadê, 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 cadê Cuidado, cuidado, time Cuidado, cuidado, cuidado Cadê, 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 cadê Vamos com cautela, vamos com cautela Eu vou ir pelo outro lado aqui Eu vou ir pelo outro lado Deixa eu vir por aqui Que a gente não tem que salvar os reféns, galera Deixa eu vir por aqui Meu senhor Sai do, sai do Ai, não, não Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí Sai fora, maluco Sai fora Eita, cara A porta abriu de novo Caraca, eu vou acabar sendo morto aqui, mano Ó, ó, ó Tá louco, moleque Tá louco Cuidado, gente Cuidado A gente tem que salvar os reféns Tem que salvar todos os reféns, galera Olha a troca de tira Que intensa, mano Troca de tira que intensa Meu colete já acabou todo aí Como vocês podem ver Nossa, cara O que que eu fiz aqui? Quem que eu fiz? Eu matei um refén, cara Caraca, moleque Eu, eu mesmo matei um reféns Nossa Olha a quantidade de indivíduos aqui Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ali, ali, ó Tem um cara ali, mano Já era, já era, maluco Já era Vou solicitar uma ambulância aqui Pra vir atender esse reféns aqui dentro, cara Eu dei uma coronhada nela Sem querer Eu achei que era um bandido Ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Caraca, moleque Eu vou morrer Eu vou acabar morrendo aqui Vou acabar morrendo, mano Vou acabar morrendo A coisa tá feia aqui, galera Muita troca de tiro aqui no banco Entendeu? Ó, já era, já era Já era Caraca, mano Meu sangue tá no vermelho ali, galera Meu sangue tá no vermelho Nossa Esse vidro ali é blindado, ó Toma, maluco Toma, toma Cara Eu vou tentar ir por cima, velho Eu vou tentar ir por cima Vamos salvando esses reféns aqui, ó Vamos salvando esses reféns Pô, me cobre Me cobre, me cobre Moço, sai daqui, moço Sai do banco Sai do banco, sai do banco Sai do banco, moço Sai do banco Me cobre, me cobre Me cobre, time Me cobre Vai, vai Sai do banco Cadê? Eu tenho esse senhor aqui agora Pra gente tá salvando Cara Vai, vai, vai Sai do banco, maluco Sai do banco, sai do banco Precite cobertura, hein Precite cobertura, hein Caraca, moleque Vai, vai, vai Sai do banco Sai do banco Sai do banco Sai do banco Tem mais alguém aqui embaixo Mas vamos salvar Mas vamos salvar Cadê? Vamos salvar esse senhor aqui Meu senhor, pode sair do banco Tem ambulância lá fora esperando pelo senhor Para te dar atendimento Prestar socorro ao senhor Vai, 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 vai Sai do banco, sai do banco Sai do banco Continua intensa aqui, mano Vamos tirar aí um pouco da primeira pessoa Caraca, moleque Não, não vai por aí não Não vai por aí não, meu senhor Não vai por aí não Aí pode ter mais indivíduos Sai fora Vamos entrar aqui, galera Sai daqui, meu senhor Sai daqui Aqui, ó Tem um Tem um Aqui, mano Olha aqui Já era, seu vacilão O cara tava querendo pegar a gente de surpresa aqui Meu senhor Por favor Saia do banco pela primeira porta que o senhor encontrar Saia do banco, meu senhor Saia do banco Saia do banco Vai, vai, vai Pode ir É a polícia aqui, ó Cuidado Vai abaixado Por causa do tiroteio Vai abaixado Tiroteio continua Aqui, ó Galera Tem alguém aqui, mano Não tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui, ó Sabia, mano Era um criminoso Era um criminoso, galera Era um assaltante aí Ladrãozinho de meia tigela aí do banco E se deu muito Ah Daqui a gente vai pegar esse cara por trás Vai ver Vai ensinar ele Vai dar um abraço apertado por trás dele Toma, vacilão Aí, galera Vamos salvar essa moça aqui agora, mano Nós já salvamos cinco reféns, galera Falta dois Então, ele tudo indica que é essa moça aqui E uma que está lá embaixo, né Ok Cara, a rota e a SWAT Não tem pano pra esses assaltantes, não, cara Não tem nem condições deles se saírem bem nessa daqui, não Vamos descendo aqui, ó Vamos avançando, galera Vamos pegar cover aí Pega cover Pega cover Pega cover aí Será que tem alguém aqui? Parece que está tudo ok, galera Só tem um refém ali Aquela porta ali Abre que a gente vai se lascar, hein, mano Mas vamos liberar esse indivíduo aqui Meu senhor Pode sair do banco Tem Viatura Tem ambulâncias lá fora Esperando pra prestar socorro ao senhor E nós vamos escoltar a sua saída Bora, 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 bora Essa porta aí não vai abrir, não, né Beleza Vambora, galera Vambora Está tudo ok aqui no banco Conseguimos salvar sete reféns Uma eu confundi com uma Uma assaltante Que foi essa moça aqui, ó Mas ela não está morta, não Ela só está inconsciente, galera Vamos lá conversar com o comandante E pedir pra uma Alguém Os médicos virem buscar aquela moça ali, cara Caraca, moleque Tivemos trabalho aí, hein, galera Tivemos muito trabalho, hein Boa noite, seu comandante Conseguimos salvar todos os reféns que estavam lá dentro Infelizmente tivemos que eliminar todos os criminosos Mas conseguimos Logramos eles aí nessa Q.R.U Ok, galera Aqui, mano, agora a gente já pode continuar com o nosso patrulhamento Peraí, tem como eu pegar mais alguma coisa aqui Vamos pegar só mais um kit médico aqui no Ah, não tem como Ah, não, já peguei, já peguei Fui atropelado ainda E bora continuar com o nosso patrulhamento Galera, recebemos um chamado aqui Pra estar transportando um prisioneiro, mano Parece que o nível dele é de alta periculosidade, mano E a gente vai levar esse maluco aí pra prisão Aqui é a rota, né, cara Com a gente não é possível que ele vai tentar fazer gracinha, não Porque se ele tentar, mano É caixão e vela preta Se ligou? Vai ter nem escapatória pra ele É caixão e vela preta se ele tentar Aqui, ó É por aqui, mano, ó Tem um indivíduo, tem um policial Tá abordando ele ainda Não tem ninguém dentro do carro Vamos lá conversar com o policial Entendeu? Bom dia, meu senhor Tudo bem? É... O que que tá acontecendo aí? O senhor tá querendo levar ele? Pode deixar comigo então que eu levo aqui Pode ficar o quê? Pode deixar comigo Deixa eu só solicitar um guinche aqui Pra levar esse indivíduo até a delegacia mais próxima Aí Solicitar o... Já solicitei o guinche Agora vem cá, ô vagabundo Entra aqui no carro aqui Entra aí na viatura Entra aí na viatura Vamos? Vamos, vagabundo Dá um teletransporte aí pra dentro da viatura Rapaz, rapaz Vai entrar na viatura ou tá difícil? Entra aí logo Aí Vamos levar ele, galera Até a delegacia Departamento policial mais próximo E o guinche vai vir buscar O policial solicitou, gente Ele pra tá levando ele, galera Porque o veículo lá do policial Como vocês puderam ver É aquele adder, né Que eu gravei no último episódio Você que não viu o link dele Tá aí na descrição É porque o veículo é só duas portas E... Não dá pra levar, né, cara Vai que... Eita, mano Fala nada, não Deixa no chão ali É bom que ele aprenda Uta, calma, viatura Opa Nossa Atirou contra a guarnição, mano Atirou contra a guarnição Vamos voltar lá Vamos voltar lá com cautela Vamos voltar com cautela Ó, vai botar a cara ali, ó Vai botar a cara Atirou contra a guarnição Atirou contra... Nossa Na cara, vacilão Toma na cara aí, ó Foi só um tirão na cara Aqui a gente é treinado, rapaz E nós somos treinados Vamos remover a arma dele aqui, galera Cercar a cena do crime aqui, né Porque... Para ninguém... Para que ninguém possa estar passando Aí Caraca, moleque O cara aí Caiu da moto, né Sozinho Calde maduro E veio para cima de mim Vamos solicitar aqui Os médicos legistas Para remover o corpo dele Que chance de vida Esse daqui não tem mais, mano Aí os médicos legistas Já foram solicitados aqui Só a gente deixar a área cercada E continuar Fazer o que a gente estava fazendo, né, mano Que é levar o prisioneiro Até a delegacia Mais próxima ali, ó Vamos lá, maluco Fiz você esperar um pouquinho aí Fiz você esperar um pouquinho, né Vamos embora aqui, ó Tá chegando já No seu hotel Calma aí Calma aí Calma aí Essa viatura aqui, galera Tá sem um pouco de controle, mano Aí chegamos aqui na delegacia, galera Vamos deixar esse cara lá na cela dele Vamos lá, meu brother Eu não sei o que você fez Ali, ó Tem um indivíduo sendo interrogado ali já Vou deixar o C Nessa cela do canto aqui, ó Chega aqui Cala a boca aí, maluco Fica, foi preso por roubar, né Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Vem, maluco Entra aqui, ó Maluco do céu Esse cara tá testando minha paciência? Tô testando, você vai achar Vai achar Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Anda Vai pra lá, rapaz Ah, viado Vai logo, vai logo, vai logo Vai logo Vai logo Vai pra lá, rapaz Vai Vai pra lá Beleza, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí de tá deixando o like E se inscrevendo no canal Se você tá assistindo pela primeira vez, mano E seja muito bem-vindo Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui Tchau Tchau